Música O Centro de Educação Física e de Esportos da UFSM, o CEFID, receberá entre os dias 19 e 21 de outubro a 17ª edição do Acampa Vida, um encontro de vivências para pessoas idosas. A importância é muito grande, porque quando eu comecei no Acampa Vida, que eu iniciei no Grupo Mestre do Coração também, foi para tratamento de saúde. Sim, eu estava com depressão, né, aquela coisa toda. E eu acho que tanto o grupo quanto o Acampa Vida foram fundamentais na minha vida. Coisa mais linda do mundo. A gente se diverte, a gente ganha tudo de graça lá, massagem e verificação, depressão, tudo. Eu me conto muito feliz, agradeço a Deus de ter participado, 17 anos que vai fazer. O Acampa Vida é organizado pelo Núcleo Integrado de Estudos e Apoio à Terceira Idade, o NIEAD. A importância da universidade, já há 30 anos trabalhando com os mais velhos, dá conta de uma mudança demográfica e de visibilidade no processo de envelhecimento. Cada vez é mais visível a presença das pessoas mais velhas ocupando os espaços públicos. Já há três décadas, a UFSM, através do Núcleo de Terceira Idade, tem desenvolvido projetos e eventos como o Acampa Vida. Debates, mostras artísticas e até um bailão da terceira idade fazem parte da programação do evento. O Acampa Vida acontece no Centro de Eventos da UFSM e aqui, no Ginásio 1 do Cefit. O Acampa Vida contará com oficinas diárias como odontologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição, entre tantas outras. As oficinas são ministradas por mais de 300 monitores. Depois de 17 anos do projeto, qual é o saldo que dá para tirar do Acampa Vida? Além dos cabelos brancos, muita experiência e muito contato, porque a gente acredita que a universidade sempre tem que estabelecer uma relação horizontal com outras pessoas. As pessoas sempre têm o que dizer para nós. De fato, é interessante, porque a gente aprende também a envelhecer um pouco melhor. A inscrição custa R$ 15,00 e pode ser paga na sede da Associação Desportiva da UFSM, no Cefit. O evento é restrito para maiores de 55 anos. Para mais informações, ligue para 9956-9492. A inscrição e ligue para 9956-9492.